Com a palavra, a vereadora Mirim Mari Ketlin Machado Nunes, da Escola Básica Municipal, professor Frederico Kau. Excelentíssimo vereador Mirim Samuel Santos Soares, presidente da mesa diretora. Cumprimentando e estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, aos meus colegas e vereadores Mirins, a todas as escolas aqui presentes, aos internados e telespectadores da TV Legislativa, a todos um bom dia. Hoje, em nossa tribuna, primeiramente, quero agradecer ao Colégio Sagrado da Família, da vereadora Mirim Carla, que fez a doação de alguns livros para a nossa futura biblioteca da Escola Friedrich Kau Kermelmeier. Eu parei para pensar e achei muito importante falar novamente com a verdadeira situação da nossa biblioteca. Porque, na verdade, nós não temos uma biblioteca. Nós temos uma sala, onde ela é dividida com algumas partilheiras. A sala é dividida entre a biblioteca e o primeiro ano, então lá é muito apertado. Às vezes, nem os livros não cabem, então eles ficam tudo esmagados lá. E isso acaba influenciando muitos alunos, porque nós não temos uma biblioteca decente e não cabe todo mundo. Então, o representante de turma, ele simplesmente paga uma caixa, ele paga alguns livros que muitas vezes os alunos já leram e levam para a sala. E assim a gente escolhe e muitas vezes os alunos não querem mais ler, porque ou eles já leram ou perderam o interesse. E eu, como verdadeira Mirim, realmente gostaria que as autoridades investissem um pouco mais na leitura, porque, querendo ou não, ela é muito importante. A partir do que você começa a ler, você começa a aprender, a falar e se expressar cada vez melhor. E sem falar que você absorve muita informação. Na minha escola, também estão fazendo um projeto de leitura, juntamente com a FUB. Então, fica aqui um apelo para uma biblioteca melhor. Também gostaria de falar do projeto Educação Fiscal, que está acontecendo na escola. Os alunos estão fazendo teatro, cartazes, apresentações sobre pirataria, influenciar as pessoas a pedirem o cupom fiscal, igualdade social e vários outros assuntos que influenciam a vida das pessoas. Quero parabenizar esses alunos, que estão fazendo um trabalho muito bom, e deu para ver que realmente estão se forçando para sair um trabalho muito interessante. Obrigada pela atenção.